Canta a viagem das ararinhas, ararinha cheia de aventuras que trazem pra vocês paz, amor e muita união. Vamos levantar o gol, levando alegria e muito amor. Vamos enfeitar nossos corações e festejar o que tanto queríamos. Canta, Tola Jé! Prepara, DJ! Atenção, família! Vamos lá! Arranca, hein? É em cima! Forte! Vamos lá! Forte! 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 Nessa noite de fomeira e de patrão Feita para a vida, não se uniam Para quem deu e não fez Que esse cheiro que eu sou doa Que é o que me dá na fomeira A paixão de amores e brilharem Coração, a pele e a gente Que esse cheiro que eu sou do amor Será que a palavra é sua morte Eu sei que eu sei Quero ouvir bonita, hein? Eu vejo os namorados Essa é uma velha história De uma flor, um beijador Que conheceram o amor Uma noite, dia de outono E as flores saem do chão Olhe os sogros Isso é cheiro, né? A casa é quadrilha mesmo, hein? Carvão e sinos de romance Olha a casa do pé, quartos anos Tu, com seu pai Tu, com seu pai Preparado para o movimento de dama Dama ao centro Tu te dama Preparado para o cumprimento de dama 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 Aos seus lugares Prepará para a imagem da cidade Atenção na marcação, a gente Passeou Atenção na marcação, a gente 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 Atenção, a gente Atenção na marcação, 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 a gente Tá bonito Boa, Larinha Balançando, posso lá Olha a brava do pé Tá bonito, hein Cuidado, Larinha O cansador chegou Já passou O cansador voltou Preparar para a fura da Larinha Esporte a camisa Fugiu 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 Tá chegando, hein Cada um já sabe Atenção preparada Balançando 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 Emerga Balançando . . E o fotógrafo vai partir agora, hein? E um, e dois, e três, e o fotógrafo tá indo. Vamos lá? A gente vai encontrar os nossos parentes, não é? Vamos encontrar os nossos amigos? Aos seus pais, levando de gás. Agora a nossa mãe é a despedida. Faz bonito. Confira em dois pais. Aos seus pais, levando de gás. Aos seus pais, levando de gás. Aos seus pais, levando de gás.